Música Outras matérias. Deliberação sobre pedido de diária ao vereador Ariel Moreira. A Belo Horizonte, para a participação no curso da Associação dos Municípios Mineiros, que será realizado no dia 9 e 10 de novembro. Pedido em discussão. Pedido em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está ou que se manifeste. Pedido aprovado por unanimidade. Pedido em votação. Pedido em votação. Obrigado.